Aqui é a Hermes Silviana e eu tô fechadona com o DJ Mook Show, tá ligado? Beijão! Tu vai, tu vai virar meu homem e eu viro tua mulher E pra você, e pra você Eu vou descer, vou descer, vou descer, vou descer rebolando Subi, rebolando Vou descer rebolando, subir rebolando Vou descer rebolando, subir rebolando Vou descer rebolando, subir rebolando Escuta, escuta a Manu, eu sei que você tá gostando Vou descer rebolando, subir rebolando Vou descer rebolando, sei que você tá gostando Hoje eu vou fazer tudo o que você quer Tu vai virar meu homem e eu viro tua mulher E pra você, eu vou descer rebolando Escuta a Manu, eu sei que você tá gostando Vou descer rebolando, subir rebolando Vou descer rebolando, sei que você tá gostando